Que papo é esse de amizade virtual? A gente só nunca se viu, mas a consideração é real Real igual a dos amigos que convivo Infelizmente não posso estar contigo Amigo, talvez seja motivo pra que eu fique chateado Mas distante eu ainda sinto que você tá do meu lado É pesado, se vem tristeza, uma volta faz seu abraço Mas pelas suas palavras me sinto mais confortado Eu fico pra baixo como é ruim Quando eu penso eu tenho vários aliados e todos longe de mim Mas neguinho, cê tá ligado, alegria é o lema E só por tu ter me inspirado, o rap já valeu a pena Mesmo efeito que causa um abraço de longe, você consegue transmitir Sabe que eu sempre estarei do seu lado, mesmo você não estando aqui Mesmo com o mundo cheio de mentiras, maldade, traíras, inveja além Eu sei que entre nós não existe sua fita, sempre parceria, leal, verdadeira E quem diria que nossa irmandade começava quando a gente ainda jogava aquele joguinho online Te convidei no Skype pra jogar aquela partida Eu caía na risada, a gente sempre divertia Mal fazia a chamada e tu já vinha com gracinha Crianção cheio de graça, calçotinha, gritaria E se passou o tempo, se manteu a parceria Tu não é amigo de game, é um amigo pra vida Quando eu desistia, você me animava E quando você precisava, eu também te ajudava Quando ninguém me apoiava, foi você que me apoiou Tu foi o único cara que não desacreditou E você pode ter certeza que eu nunca esquecerei Do quanto da firmeza e me ajudou quando eu mais precisei No momento em que pensei em deixar meus sonhos de lado Você tava pra me ouvir e a ti sou muito grata